Marco, o Brasil está atravessando um momento especialmente delicado na economia e não só. Isso tem se refletido nos negócios? Ou a TI é um produto que... esse é um bom momento para vender? Na verdade, obviamente, a gente vê indicadores financeiros, né? Se a gente analisa as questões atuais, políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, a gente vê que não é um dos melhores momentos que nós estamos passando, né? Obviamente, com uma inflação superando a casa de dois dígitos, você vê a taxa de juros em torno de 14%, a previsão de retração da economia do produto interno bruto em torno de 4%, obviamente, existem muitas questões, as empresas estão mais conservadoras nos seus investimentos. Mas isso não é, por si só, um fato negativo, né? Empresas como a Microfox e a Suzy, elas possuem soluções que ajudam os clientes, nesse momento, a enfrentarem essas situações mais difíceis. Quando os critérios de decisão, né? Por tecnologia, para aquisições, se tornam mais restritos, você tem que demonstrar a capacidade da tecnologia em ajudar ou melhorar a receita ou diminuir despesas, né? Ou seja, conceitos como retorno de investimento, né? O payback são cada vez mais utilizados para auxiliar as decisões de aquisição em TI. As nossas soluções têm ajudado os nossos clientes a aumentar a produtividade, a diminuir o que se chama de time to market, né? A reduzir custos especificamente, né? Por exemplo, se a gente olha para o segmento de open source da Suzy, né? A gente consegue, hoje em dia, ajudar empresas que têm vários servidores em Unix, que têm um custo de propriedade, né? Por ser um ambiente proprietário um pouco maior, a fazer essa migração para a plataforma Linux, que tem muitas vantagens, não só do ponto de vista tecnológico, né? Quanto do ponto de vista de custo, exatamente. Se você olha, por exemplo, as empresas estão cada vez mais buscando sair do modelo cliente-servidor para o modelo nuvem dispositivos móveis, né? O cloud mobile. A gente tem no Suzy Cloud OpenStack, ajudar os clientes a construírem as suas nuvens privadas, né? Com gerenciamento, com segurança e com redução de custo, fazendo que eles consigam entregar esses novos produtos para o mercado em menos tempo, né? E com mais produtividade. Mas o empresário brasileiro ainda não tem um certo receio de nuvem pública, esse tipo de solução? Ou você acha que isso está sendo superado? Você tem resultados mostrando que isso não é mais a realidade? É, a gente vê isso diferente em segmentos e em empresas. Muitas empresas dizem para nós que estão primeiro testando o modelo de nuvem privada para conseguir disponibilizar essas informações, muito menos por uma limitação tecnológica e mais, às vezes, por regulação de mercado ou por critérios específicos de segurança, né? Então, a gente vê algumas empresas testando o primeiro modelo de nuvem privada para depois ir para a nuvem pública. Por outro lado, nesses dias, inclusive, aqui com o News, a gente experienciou alguns clientes que já estão fazendo modelos muito sofisticados de nuvem pública, inclusive com alternância de provedores, conseguindo mover esse workload para diversos provedores, dependendo da necessidade específica. Então, isso varia um pouco. A gente está vendo um amadurecimento muito grande hoje no mercado. Esse amadurecimento tem resultados inúmeros, enfim, como é que está o mercado, especialmente, naturalmente, da visão de vocês, mas esse mercado é crescente? Como é que está essa situação? É, hoje, falando em números, a parte de servidores Linux, de Linux Enterprise Server, ainda é responsável por mais de 70%, por exemplo, do nosso negócio de SUSE no Brasil. Mas a gente tem visto um crescimento da demanda, a gente tem participado de muitos projetos junto com os nossos clientes, tanto da criação de modelos de nuvem baseados em OpenStack, quanto de soluções definidas por software, software-defined infrastructure, que sejam redes definidas por software ou storage, por exemplo. Se você tem uma necessidade específica só de backup ou archive, talvez você não precise de uma solução proprietária para storage, complexa, que tem um custo mais alto. Muitas vezes você pode utilizar uma solução baseada em CEPH, por exemplo, em Software Defined Storage, para guardar, por exemplo, formações de backup, simplesmente, num modelo de commodity de storage. Então, isso hoje também a gente está vendo uma demanda muito grande dos nossos clientes nesse sentido. E, particularmente, a empresa, os números da empresa, nesse ano, mostram esse avanço, essa capacidade de chegar e de responder a essa demanda de mercado que está precisando de cortar custos, está precisando de soluções tecnológicas, enfim. Os clientes estão adotando as soluções? A gente costuma fazer até uma brincadeira. A gente fala assim que a Microfox, Suzy, decidiu não participar da crise. O que a gente quer dizer com isso, na verdade, é que muitas vezes a atitude ajuda nos resultados. Ou seja, se a gente tem que ser um pouco mais criativo nesses momentos de crise, procurar buscar atender as necessidades que os clientes nos oferecem, e não simplesmente ficar tentando provar a tecnologia. Então, hoje, na Suzy, a gente percebe, basicamente, alguns elementos que têm ajudado a gente a atingir bons resultados. O time, a qualidade das pessoas é muito grande, tanto na área comercial, quanto os técnicos, os engenheiros. O espírito do open source colaborativo é muito motivador. Você vê as pessoas trabalhando com paixão, com um projeto muito maior do que simplesmente uma transação comercial comprometida em ajudar os clientes a fazer melhor os negócios deles. E isso tem se refletido, a gente, no Brasil. Nós estamos aí no último trimestre fiscal, a gente tem mais aí dois, três meses pela frente, e a gente, nesses nove meses, já conseguiu crescer a receita 75% em dólar comparado ao ano passado. Se a gente compara em moeda local, mais que dobramos de tamanho. A previsão no Brasil, esse ano, nessa linha específica de open source, é dobrar de tamanho em dólar até abril. E, para o ano que vem, tentar acompanhar o crescimento de 20% ao ano, no mínimo, que a Suzy tem conseguido globalmente. Então, assim, eu acho que é um conjunto disso. Escolher os mercados que você vai atuar. Então, a gente escolheu atuar em Enterprise Linux Server, atuar em OpenStack-based Cloud Solutions e em Software Defined Storage. Nesses mercados que a gente escolheu ser relevantes, a gente tem conseguido, sim, excelentes resultados. Pelo próprio espírito do open source, a gente não pretende ser a empresa que vai atender a todas as demandas de open source dos nossos clientes. Mas isso está muito mais ligado aos valores da companhia, ao que a gente procura, do que simplesmente uma questão tecnológica. Tem dado certo. A gente tem tido uma resposta muito boa dos nossos clientes, tanto no setor privado quanto nas empresas públicas. E estamos crescendo em quantidade de clientes, em número de transações. Estamos recebendo mais investimentos. Então, assim, a gente acredita numa operação grande, num Brasil que está atravessando mais uma crise, com tantas outras que a gente já viu nos últimos 20 ou 30 anos. E eu tenho certeza e confiança que a gente vai superar mais essa aí. E os números já estão comprovando isso daí. Que a atitude e qualidade, as pessoas certas, os processos adequados e as ferramentas adequadas, a gente consegue trazer muito valor para os nossos clientes aí.